Olá gente, meu nome é Wilbert Golden Batista, eu sou serventuário da justiça há 36 anos, sou pastor, cidadão brasileiro e acima de tudo sou goiano do interior de Goiás, criado nas minhas férias, sempre na roça, então gosto muito de assuntos que me falam sobre roça, sobre chão. E hoje o Brasil está vivendo um momento muito importante, eu ousaria dizer talvez o mais importante da sua história. E eu quero explicar para você, da minha forma didática, da minha forma de ilustrar, para você entender o que está acontecendo com o Brasil. Aqui, eu mesmo estou gravando, então vocês vão me perdoar, aqui vocês estão vendo, fiz um mapa do Brasil. Se você reparar, nós estamos na terra, olha ali tem vegetação para ali, ali estava arando o campo, tudo mais. Esse chão aqui já foi trabalhado há algum tempo atrás e parou. O que acontece? Aí, aqui no meu lado tem uma vasilhinha, esse aqui é adubo, adubo que a gente joga nas plantas para dar fertilidade e você ter produção. O que aconteceu? Vou pegar uma porção de adubo. O que aconteceu? Nós pegamos o Brasil e pegamos e jogamos adubo. Olha lá o adubo. Sabe qual é o efeito desse adubo aqui nessa planta? Sabe que é o efeito vai ter aqui? Nada. Ele não vai penetrar na terra. O chão está argiloso, está duro, olha. Não entra. Sabe o que acontece? A adubo representa dinheiro. Nós pegamos e investimos dinheiro em nossa nação, trabalho, suor e jogamos. Isso aqui representa dinheiro e vai embora dinheiro, vai embora dinheiro, vai embora dinheiro. E dinheiro, dinheiro. E nada acontece. Por quê? Porque o nosso solo está duro. O nosso solo está com uma pedra. Aí vem a chuva. Se a chuva bater aqui, eu tenho uma garrafinha d'água aqui. No caso aqui está bastante seco, ela vai aproveitar, mas pouca coisa. A chuva vem. Olha lá. O que acontece com a chuva? Olha lá. Olha aqui a terra. Está vendo? Um pouquinho de água que eu joguei. Olha a água. Ela foi embora. Nem para aproveitar a chuva, ela aproveita. Por quê? O solo está muito duro. E esse é o momento do Brasil. O Brasil, a corrupção, a sujeira, os valores éticos totalmente destruídos, os valores morais da nossa nação, fez a nossa nação ficar desse jeito. Sem produtividade. Chuva, adubo, trabalho, tudo desperdiçado. Porque o Brasil não corresponde ao que nós queremos. Aí o que você fala? Inclusive, eu quero abrir um parênteses, como eu disse que sou pastor. A Bíblia diz que o homem, às vezes, tem um coração tão duro, que nada entra naquele coração. Coração de pedra. Quando o homem aceita a ação de Deus na vida dele, o coração se transforma em um coração de carne. E aí ele aceita, ele recebe o que Deus tem para fazer. Bom, voltando ao solo. Está lá o adubo, está lá a água, já secou, escorreu. Nem aproveitou a água que Deus manda e nem aproveitou o adubo que o homem faz. Perde o trabalho e perde a bênção de Deus. Duas coisas. Aí você fala, puxa vida, e agora? Esses dias minha esposa foi a um médico e ele falou assim, minha filha, você está aposentado, seu marido, pega as coisas, vaza desse país, não tem solução mais para esse país. Estou falando que o médico disse. Não é a minha opinião. Aqui, olha, deixa eu pegar mais um aqui. Aqui eu tenho um trabalho, olha aqui, só para você ter noção. Olha aqui. Olha aqui. Estou pondo toda a minha força aqui, olha. Nada adianta, o solo está duro. Esse é o Brasil nosso. Nada dá certo. Cada vez mais pobreza, mais violência. Aí você fala, e agora? Quem nos ajudará? Bom, seguindo o nosso raciocínio, da nossa força, aí entra a hora de entrarmos com um novo maquinário. E ele está aqui do meu lado. Quando o solo está daquele jeito, duro, não tem mais produtividade, não aceita nem o adubo, nem o nosso trabalho. Então, nós vamos entrar com um trator. E esse trator aqui representa a força do corte. Essas lâminas aqui, olha, são afiadas, são muito poderosas, quebram tocos, quebram cupim. Principalmente quem não trabalha na roça, não sabe? Essa lâminas aqui, elas são muito, mas muito potentes. Corta tudo, arranca tudo, ela rasga a terra. Essa lâmina, ela representa, na minha opinião, começamos a cortar a nossa carne, do nosso Brasil. Para mim, isso aqui é o símbolo da Lava Jato. O trator que vem rasgando e cortando, preparando a terra. Preparando a terra, não está pronta não. Rasgando a terra, cortando a terra, para ficar mais macia. Vou mostrar para vocês o que acontece. Aí então, nós tivemos agora o novo presidente, que é o Jair Benicioso Bolsonaro. E esse presidente, agora, com a nomeação do Sérgio Moro, com pessoas técnicas, nós cremos que alguma coisa vai começar a acontecer. Nós não teremos, sei lá, não está aquela enxada lá? Nós não teremos aquela terra dura. Eu creio que a nossa terra foi rasgada. e vai começar, não está pronto. Prepara do solo, porque nós vamos produzir. Esse país vai crescer. Porque aquela terra, coração duro, igual pedra, que nada entra, isso vai mudar. E vai mudar, porque nós já ligamos o trator, vamos cortar a lâmina. E o nosso país será melhor. Quem não presta, é bom sair, a corrupção vai acabar, porque nós teremos uma nação próspera. Próspera em nome de Jesus. E nós vamos começar a fazer a nossa parte. Sabe qual é a nossa parte? Vamos lá, eu vou te mostrar. Então, pessoal, estamos aqui, nosso trator. Olha ele lá. Esse é o Brasil, cá pra frente. A alavanca está lá. Vamos abaixar a alavanca. Olha lá, abaixando. Abaixou. E agora vamos rasgar a terra. Vamos embora, olha lá. Olha lá. Esse é o Brasil que vai dar certo. Cortando a terra, cortando a carne, para termos um solo fértil e tudo que trabalharmos vai dar certo. Tudo que nós fizermos vai produzir nesse país. Chegou um novo tempo. Vou desacelerar o trator para poder ouvir. Chegou um novo tempo. Olha lá, gente. Terra cortada. Se eu jogar adubo lá agora, vai funcionar. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Ah, vou descer do trator aqui agora. Uhul. Olha nós aqui. Olha a vasilha. É claro que essa terra tem que passar mais vezes adubo. Mas olha que adubo, olha. Olha a diferença. Olha. Olha a diferença. Olha a diferença. A terra recebe bem. E essa terra aqui vai produzir. Ela vai produzir muito. Sabe por quê? Porque ela foi cortada, rasgada. Não está como aquela terra dura. O Brasil é um novo Brasil hoje, gente. Vai dar certo. Se você tentou muitas vezes, tente mais uma. Porque chegou a nossa vez. Eu creio que Deus está sobre o nosso Brasil. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Chegou o nosso tempo. Chegou o tempo do Brasil. Parabéns, Brasil. Vamos festejar e vamos plantar. Que Deus abençoe. Se você achou que esse vídeo foi relevante. Se você achou que eu tenho razão no que estou falando. Divulgue esse vídeo. Vamos levantar o Brasil de cada um de nós. Eu quero fazer a minha parte. Você fazer na sua. E nós vamos levantar uma nação melhor. Uma nação muito melhor. Uma nação de gente que trabalha. Gente que não tem medo. Eu sou pai. Sou avô. E quero um Brasil melhor para a minha família e meus filhos. Por que eu tenho de ir embora da minha nação? Não. Minha nação vai dar certo. Porque Deus quer. Deus de maneira sobrenatural. Nos conduziu a um novo governo. Um governo que é a favor da família. A favor de Deus. Um governo que não tem medo. De colocar uma Bíblia na Constituição. Dizendo esses eram nossos valores. Isso é o que eu creio. Isso é o que eu quero para a minha vida. Isso é o que eu quero para a minha família. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a nossa nação. E Deus sobre todos. Um grande abraço. Deus abençoe.